Oi, aqui é a Tamiris do Resenha no Sonhos e hoje a gente vai falar sobre Os Eternos. Os Eternos é um lançamento de 2019 da editora Morro Branco, das autoras Amy Kaufman e Megan Spooner, e é o primeiro livro dentro dessa duologia que se chama O Legado. A tradução desse livro é da Sofia Soter. Eu nunca tinha lido nada da Megan Spooner, mas eu já li da Amy Kaufman a outra série dela que ela escreve em contoria, com o Jay Kristoff, que é da Illuminae Files, que é uma história que ganhou meu coração e que também é uma ficção científica. Antes de pegar esse livro pra ler, eu dei uma pesquisada sobre o que a galera tava achando dessa história lá fora e qual era o teor, o nível de expectativa que eu podia vir pra cá. E o que eu ouvi falar é que era uma história simples, com um certo nível de romance, e exatamente por causa dessas duas coisas eu baixei consideravelmente as minhas expectativas pra fazer essa leitura. Aqui a gente vai encontrar uma realidade onde a Terra está morrendo e a gente tá à procura de lugares para sobreviver no espaço a qualquer custo. Há vários anos atrás foi encontrado um outro planeta que poderia servir como habitat, foi mandado um grupo, né, pra tentar colonizar e tal, as coisas não deram muito certo, e agora surgiu uma nova oportunidade disso com a descoberta de Gaia. Com a descoberta de Gaia veio a descoberta dos Eternos, que é uma civilização que foi extinta, mas que deixou mensagem falando sobre esse lugar e sobre a sua tecnologia. E essa tecnologia tá escondida, então, nesse planeta, e ela é capaz de consertar muitos dos problemas que fazem hoje a Terra estar com os dias contados. A gente vai ter dois pontos de vista aqui. O primeiro deles é da Amelia Radcliffe. Ela é uma saqueadora e ela está em Gaia, bem por baixo dos panos, e ela tá em busca de encontrar alguns tesouros, tanto pra pagar a passagem dela de volta, e a de ida, de certa forma, que é o trabalho dela ir ali conseguir coisas, mas também pra ajudar a irmã dela, que tá na Terra, passando por uma situação bem complicada, assim como ela. O que vai acontecer aqui é que a Amelia vai cometer um erro logo no comecinho. Ela deixou a mochila dela desprotegida num lugar, enquanto ela dava uma explorada ali, e um outro grupo de saqueadores apareceu, e agora eles estão prestes a descobrir a presença dela, e isso provavelmente vai resultar numa situação ruim, que ela representa concorrência. Um outro ponto de vista que a gente vai ter aqui é o Jules Adson. Ele é um acadêmico, estudioso dessa cultura dos Eternos. Ele manja muito sobre tudo que foi encontrado. Ele aprendeu a ler a língua dessa outra civilização. E ele tá nesse planeta pra tentar coletar algumas coisas pros estudos dele, mas principalmente pra preservação. O Jules, ele esconde um segredinho, uma coisa que faz com que a presença dele tenha um outro significado nesse local. E ele também tá indo em busca de validar uma teoria que foi desenvolvida, e que ninguém acredita direito. E é algo que, de certa forma, ele também ir aprendendo ao longo dos anos, enquanto ele fazia esses estudos. Se tem um tipo de gente que ele não gosta, são saqueadores tal qual a Amelia. O problema é que logo de cara eles vão se topar, e ele vai cair direto na confusão dela, que é esse confronto dela com esses outros exploradores que estão ali, e que não só mais vão enxergar a Amelia como um problema, mas também vão passar a enxergar o Jules. Isso acontece no primeiro capítulo, que tem pouquíssimas páginas, tá, gente? Então, esse é um livro que os capítulos não vão ser muito longos. Tem aqui oito páginas pro primeiro capítulo. O que vai se criar aqui é uma parceria. Poderia ser inusitada se isso já não fosse bastante corriqueiro, e várias outras histórias. A gente tem duas pessoas que, de certa forma, se menosprezam pelo que cada um representa. Ele, por ser um estudioso, tá super bem vestido, então parece ser um garoto de posses. Ela, por ser uma saqueadora, que ali pra coletar a tecnologia que ele quer preservar, porque faz parte da cultura desse povo que ele estuda. Mas, ao mesmo tempo, são dois jovens, que estão numa situação extremamente hostil, estão em um planeta que eles desconhecem, sem apoio, precisam sobreviver. E um vai ter que meio que ajudar o outro, pra eles alcançarem seus objetivos. vão surgir várias mentirinhas e várias coisinhas ali no meio do caminho, que vão fazer com que essa parceria seja o tempo todo questionado, e, tendo um casalzinho de adolescentes, vocês sabem o que provavelmente vamos ter acontecendo aqui neste livro, não é mesmo? A mitologia desse livro era pra ser algo muito legal, porque, afinal de contas, a gente tá falando aqui de uma raça que se denomina os Eternos, mas que foi extinta. E aí eles deixaram essa tecnologia, que é muito compatível com coisas da Terra, eles deixam todas essas pistas. Ao mesmo tempo em que existem muitas armadilhas nesse planeta, e a primeira expedição que veio pra esse planeta, não funcionou muito bem, porque eles não estavam preparados pra essas armadilhas. Então, ao mesmo tempo em que eles são bonzinhos, porque deixaram essas coisas, deixaram mensagens pra serem encontrados, ao mesmo tempo parece que eles não querem entregar tudo de mão beijada. Então, tem um balanço ali. Os desafios que eles vão encontrar aqui, pra passar por esses locais, e encontrar as coisas que eles querem buscar, no primeiro momento parecem bem interessantes. Mas depois a coisa começa a ficar simples demais, do meu ponto de vista. Esse é um livro curto, tá gente? Ele tem 350 páginas. É uma história muito leve, muito rápida de você andar. Mas, ao mesmo tempo, eu tava esperando, pelo menos, o background da história se sustentasse, a um ponto em que fosse incrível, eu passar por esse mundo, e acreditar nesses personagens. Estava bem sincera com vocês, eu acho que se você for com baixas expectativas, se você não estiver esperando uma história muito grandiosa, se young adult com romance, e essa coisa mais adolescente, for um tipo de história que você curte. Porque eu sei que muita gente gosta dessas histórias, leveza, e gosta dos típicos casaisinhos. Se esse for o seu estilo de história, eu acho que você vai se divertir muito com o livro, e vai se irritar, e se apaixonar pelos personagens, enfim. Eu não sou mais esse tipo de leitora, então quando eu vou ler livros, que eu sei que eu vou encontrar, como é nesse caso, eu já baixo um pouco as minhas expectativas, pra não me frustrar muito com a leitura. Mas no meu caso aqui não foi isso que me frustrou, foi um pouco da simplicidade, da descrença que foi surgindo pra mim, ao longo da leitura que eu ia fazendo. Porque o último terço do livro, é muito engraçado como as coisas acontecem. Os personagens, eles estão caminhando pela história, e eles começam a criar teorias, baseado em nada. E aí, eles encontram outra coisa, e aí eles quebram a própria teoria, e inventam outra coisa. Daí tem um plot twist, que nem parece plot twist, porque não existem elementos suficientes na história, que corroborem aquilo como um fato. É tipo você ir caminhando, e aí você encontra uma laranja. Aí você pega a laranja e diz, nossa, é uma laranja. Daí depois você encontra um limão. Daí você pega o limão, e aí você pensa, nossa, então aquilo que eu peguei antes, não era uma laranja, era um limão, porque agora eu encontrei o limão. Daí você joga fora a laranja. Mas talvez fosse uma laranja, você só jogou fora, porque a cor era diferente. Daí você vai andando, e dali a pouco você encontra uma maçã. Daí você pega a maçã, e joga fora o limão, e diz, nossa, agora é a maçã que importa, eu não quero mais o limão e a laranja. Sabe? A história é meio assim, né? Você vai descartando as teorias anteriores, porque surge um pensamento novo, uma teoria nova. Não necessariamente a anterior foi descartada por algo, um fato. É só porque eles tiveram uma ideia nova, formularam uma teoria nova, e aí essa teoria nova passava a ver como fato existente dentro da trama. E isso pra mim, infelizmente, não é mais suficiente pra eu acreditar. Eu acho que fosse outra coisa se levantar a alternativa, mas mesmo assim, deixar a dúvida. Mas não é o que acontece. São dois adolescentes criando teorias, e desmontando uma mitologia que deveria ser muito legal, porque envolve toda uma raça alienígena, super evoluída, uma cultura cheia de shenanigans e alta tecnologia, e não sei o que. Mas aí a gente tem adolescentes fazendo adolescentistas e sendo as pessoas mais inteligentes do universo. De novo, se é o tipo de coisa que funciona pra você, talvez você vá ter uma boa experiência com o livro. Não é o tipo de coisa que funciona comigo mais. Nesse nível de simplicidade e da forma rasa como eu acho que a história terminou aqui. Existia teorias, existiam relatos no começo do livro, essas coisas foram descartadas, e sobrou só as teorias criadas pelos personagens baseados em basicamente nada. E aí eu não acredito que isso sustente a história. Se eu puder colocar Os Eternos junto com outro livro em estilo de clima, é mais ou menos como eu me senti lendo Cronos, o livro da Darkseid. Não tem nada a ver a história, tá gente? É viagem no tempo, é uma personagem adolescente que descobre que na família dela ela pode viajar no tempo e tal. E aí ela vai fazendo coisas e vai fazendo coisas e vai fazendo coisas, mas é mais ou menos na mesma linha, assim, sabe? Em termos de nível de desenvolvimento. Acho que pra faixa etária dos personagens é mais fácil a história ser crível do que pra leitores de mais idade ou que já leram muito do gênero. Então eu acho que ele funciona pra um tipo específico de leitor. Infelizmente eu não sou mais esse tipo específico de leitor, mas foi uma experiência interessante porque eu só tinha lido, né, a outra série da autora, eu nunca tinha lido nada da Megan Spooner. É uma duologia, então são só dois livros. Eu digo pra vocês que eu até leria um próximo livro pra saber onde é que essa história vai dar e como é que essas duas autoras vão amarrar essa situação que elas criaram. O ponto final do livro é interessante, você fica curiosa, mas ao mesmo tempo como se chegou até ali foi muito baseado em suposição e não realmente em fatos e isso acaba tirando um pouco da validade do que foi apresentado porque seria muito mais legal se a gente tivesse encontrado evidências das coisas e não só tivesse contado com a imaginação vívida desses personagens que foram criando teorias na cabeça deles conforme eles iam passando pelas coisas. Então é isso, essas são as minhas opiniões aí sobre os Eternos. Ainda tenho interesse de ler o segundo livro e ver como é que as autoras vão desenrolar esse novelo aqui que elas criaram, mas pra mim foi uma experiência mediana de forma geral. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, vou deixar o link de compra aqui embaixo caso você tenha se interessado pela história. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!